Se ele sacou a faca, não tem distância, não tem distância. Eu tenho que manter uma linha. Estou funcionando para atacar. Braço de sacrifício. Não posso dar para o braço aqui, nem o braço aqui. Estou na média. A posição que ele está de faca ali, que ele está... Só que a gente tem a faca desse jeito. Se eu vou estocar aqui, para a vista, eu vou estocar aqui, mano. Já o ramo com os pés mais simples. Um, dois pés mais simples. Um, dois pés mais simples. Então, eu não sei ficar firme. Agora ele me expôs. Se não é que ele entrar aqui e passar ele, eu vou atacar a mão no mesmo. Só que eu não posso ficar só nesse detalhe aqui. Ele pode tocar de faca. Se ele colocar a mão no mesmo. Espera. Então, ele vai ligar. Pô, o cara empolgiu, você é normal. Pô, na faca. É a mesma coisa. Pô, na faca. Não tem jeito. Pô, ó. Ah, o cara está de punhal. Eu vou perder o dedo. Pô. Pô, na faca. Pô, na faca. Pô, na faca. E expondo. A tendência nossa de ser humano, em qualquer situação, pode ser infetado. É normal, cara. Então, aqui vai aquele lado da faca da terra. Você vai se assustar. Então, eu vou tentar aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó. Meu polegar, ó. Pra ver. Ó. Na mão aqui, ó. Fiquei bem apegado. Hoje é que ele é apegado. Ó, a mulher que está aqui, ó. É o cara que falou. Aqui, onde? Meu auxílio, cara. Como eu fizeram nessa faca aqui. Eu cometi o excesso. Calma, imobilizei. Tá com o olho. No olho. Ó. Olhando aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Aqui na faca. Apergado. No olho. Ó. Joneiro, ó. Joneiro. Joneiro. Eu posso mexer um pouquinho. Eu tenho base. Eu vou colocar a perna aqui. Uma base. Uma base. Uma base. Uma base. Tá? Dá mais uma explicaçãozinha para os possuídos. Uns detalhezinhos. É como filmar em pé pra mim? Filma o mim em pé, só pra eu continuar aqui no... Porque você bota no meu botão. Eu chamo o batelinha de mim. Um pé, deitado? Um pé. Com o carro de carro. Calma aí. Bom do sacrifício, o cara puxou a faca, ó, estou olhando ele, estou olhando ele, por sempre, a mão de a faca já subiu, vou ter que fazer a leitura. Arratei lá, só que eu não posso perder tempo porque ele pode trocar de mão aqui, eu estou na lomba ainda com a faca. Peraí, ó, 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 ó. Vou negar aqui, ó, 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 a faca está na minha mão, estou sangrando ali. Mas volto a gente pra casa, não vou desportar o cara, porque eu vou ser preso, dependendo da situação, esse sangue dos olhos ali já deram. É a vida dele, e a mulher, ó, travou, eu não posso fazer isso aqui. Eu estou desviando a silhueta, saindo a radiação dele. É igual quando vocês estão cruzando, o cara vai vir pra cruzar, é a mesma coisa, ó, eu saio da radiação dele, ó. A faca é a mesma coisa, ele entrou aqui, ó, 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 peguei, ó, que ele entrou aqui, ó, ele entrou aqui, ó, ele entrou aqui, ó, quem der é pegar. A faca está na minha mão, ó, ó, a faca está na minha mão. Ele vai se debater aqui, eu já escoquei, já escoquei aqui, vou fazer igual o vídeo, ó. Vamos lá? Dá um detalhe só da torção da faca, piscosudo, só para aproximar aqui. tá aqui ó ó ó as educações aqui ó e você tava hoje pegar uma churra para ver que se ele puxar facas o meu medo ela vo tipo eu não deu estar gravando os detalhes a faça aqui ó ó spoken pra puxar faca ó E 3, 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 ó